Nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da comunidade. Começamos esta edição efetivamente trazendo para você informações que ontem nós trouxemos ao vivo, só que por telefone, direto da zona centro-oeste da capital. Marcia Lasmar. Amaral, o caso foi o seguinte, os assaltantes invadiram a casa de um empresário no conjunto Jardim de Versalhes, fizeram a babá de refém e trouxeram muito problema. Inclusive, nossa equipe de reportagem acompanhou de pé tudo o que aconteceu e a gente vai ver agora. Põe na tela para mim. Foi nesta casa em um conjunto na zona centro-oeste de Manaus. Os bandidos renderam o empresário no portão. Ele foi abordado pelos assaltantes quando chegava. A babá foi quem abriu o portão. Dentro da casa estavam quatro adultos e uma criança. Uma das filhas do empresário conseguiu ligar para a polícia. Antes da chegada dos policiais, um dos bandidos fugiu. Enquanto o outro estava lá nos fundos, a família conseguiu sair. Me colocaram no chão, começaram a bater, coronhada. Estou todo cheio de coronhada aqui, na minha esposa. E começou todo aquele tormento, aquela coisa, aquela agonia. Cadê o dinheiro? Perguntando de dinheiro, 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 dinheiro. Falei, não tem dinheiro. Lá dentro estavam cinco adultos e uma criança. Apenas a babá ficou na mira de um dos assaltantes. Ele exigiu a presença da imprensa para soltá-la. A imprensa está aqui. A câmera está aqui, tomando. Chega aqui. Os policiais usaram a nossa equipe para negociar com o assaltante. O repórter cinematográfico estava sem colete à prova de balas. Só estou com um cinegrafista aqui, chefe. Mesmo assim, foi colocado frente a frente com o bandido, que estava armado e com o dedo no gatilho o tempo todo. Tira, tira o dedo do gatilho, cara. O assaltante chegou a disparar em direção ao chão. Vamos entregar aqui, ó. Vamos entregar, vamos entregar. Depois de duas horas de negociação, ele se entregou. Ele exigiu a presença da imprensa apenas para se entregar, que ele estava com medo da gente não garantir a integridade física dele. A partir do momento que a gente negociou, ele estava cooperativo o tempo todo, só que ele estava muito nervoso e com medo. A esposa do empresário conta que, por sorte, conseguiu sair com os filhos. Mas ela chegou a ser agredida. Um momento de maior desespero, assim, fora que ele já tinha batido, extremamente violentos, foi quando ele falou que ia entrar no quarto que estava a minha filha. Falei que não, que ali ele ia ter que me matar primeiro para poder entrar no quarto. Aí foi no momento que ele se desesperou, falei, não, você vai me matar, mas você não vai entrar no quarto. Para o advogado da família, os bandidos acreditavam ter arma na casa. É uma empresa de agência de portaria. Ou seja, eles fornecem apenas aquela pessoa que faz abertura e fechamento de cancela de carro. Só que pelo fardamento que eles utilizam, eu acredito que eles acabaram confundindo e achando que era uma empresa de segurança, que poderia ter dinheiro e armas aí dentro. O assaltante é Robson Vasconcelos Luiz, de 21 anos. O outro, que fugiu, mas acabou preso a poucos metros, é Eric Ramirez da Silva, de 19 anos. A polícia apreendeu uma arma calibre .38, duas munições intactas e uma deflagrada. E mais R$ 800,00 em dinheiro. Você vê só o perigo, Amaral. A gente conversou ontem aqui no programa da Comunidade, ao vivo, com a repórter Maritana Santos, e que relatou pra gente como é que foi essa tensão, já que o nosso repórter cinematográfico, Anderson Tavares, precisou entrar na casa pedido aí do bandido e acabou tendo esse acesso e ficando frente a frente realmente com o perigo. E a gente discute isso aqui sobre esse perigo que foi causado. Isso foi causado, foi um perigo para o repórter, foi um perigo pra todo mundo que estava envolvido ali na ação, porque ele estava armado e chegou a disparar acidentalmente a arma de fogo, que podia ter ricocheteado a bala, podia ter acontecido isso. E aí a gente traz essa notícia aí nessa ação que, graças a Deus, não acabou em ninguém ferido, ninguém teve maiores prejuízos. Foi um susto danado e que susto, viu, Amaral? Pois é, eu queria lembrar aqui, eu conversei depois com o nosso repórter cinematográfico, Anderson Tavares, que corajosamente colaborou com o trabalho da polícia. Ele disse que, apesar de não ter vestido um colete balístico, estava por trás de um escudo de proteção que o mantinha ali, de certa forma, livre de qualquer tipo de disparo, foi o que acabou acontecendo. A gente percebeu pelas imagens do Anderson Tavares, imagens exclusivas da equipe da TV em Tempo, que o bandido realmente estava bastante nervoso. Bastante nervoso, exatamente. Ele estava por trás de um escudo de proteção. Quem negociou toda essa entrega aqui desse bandido foi a equipe do policiamento especializado, a equipe da ROCAM, que trabalha muito bem essa questão, tem muita experiência e que fez aquilo que no momento era necessário, Marcelo Asmar, que foi mediar um conflito. A gente percebe que... Volta aquela imagem, Cristiano Loureiro, no momento em que o Anderson Tavares está na parte de dentro e que logo na sequência o bandido dispara, né? Você percebe aqui que ele está muito nervoso, a arma está engatilhada e os policiais a todo momento dizem para ele o seguinte, tira o dedo do gatilho, tira o dedo do gatilho. E aí ele, naquele nervosismo, naquela adrenalina, acaba disparando para o chão. Que bom que foi para o chão. Que bom que foi para o chão, porque aparece em alguns momentos ele apontando em direção aos policiais e também em direção à lei, do nosso repórter cinematográfico. Logo depois ele atira, dispara ali a arma e acaba se entregando à polícia diante das câmeras. Diante das câmeras isso acaba acontecendo. Então, uma situação complicada. Segundo a assessoria da polícia militar, foram tomados todos os procedimentos necessários para este caso. E eu acredito que sim também, porque ele acabou se entregando e não tivemos nenhuma situação de feridos. O que acaba acontecendo, Marcelo Asmar, aqui, que eu vou dizer para você, e que me deixa muito indignado, é que o bandido, na hora que ele planeja um assalto como esse, na hora que ele planeja uma ação como essa, de render uma família, de manter uma mãe, porque o depoimento desta mãe aqui, ele deixa a gente em uma situação de nervos, abaladíssima, porque ela se viu em frente ao quarto da filha, de frente para a porta de entrada do quarto da filha, e ela disse para o bandido, olha, você me mata, porque viva eu não vou permitir que você entre no quarto da minha filha. Então, observe o desespero desta mãe, sob mira de uma arma de fogo, e de bandidos violentos, que agiram de maneira truculenta, batendo na cabeça, dando coronhada dessas pessoas, mantendo uma babá refém, sob a mira de um revólver, como a gente observa nessas imagens aí. Então, agem dessa maneira, planejam dessa maneira, e na hora de se entregar, querem que a imprensa, que a imprensa intermedie essa entrega, porque se sentem amedrontados com a presença da polícia, que está ali fazendo seu papel. Olha, eu não teria agido dessa maneira. Ah, é, está com medinho da polícia agora. Que se entregue. Que se entregue. Quem tem que fazer a mediação é a polícia. Ficou com medo, e aí queria a presença de alguém da imprensa para garantir a integridade física. Deixa eu explicar uma coisa. Quem garante a integridade física nesses casos aqui é a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, por meio do seu departamento lá de... Direitos Humanos. Direitos Humanos. Exatamente. É o Direitos Humanos da OAB que tem que fazer essa parte aqui de garantir a integridade física. Não é a imprensa, não. Mas foi lá, o nosso repórter cinematográfico fez as vias, e que bom que o desfecho foi esse. Agora eu vou dizer uma coisa. Dois jovens, 21 anos, a média de idade dos dois, planejando um assalto, armários, de onde é que vem essa arma, né? Agora vão, mais uma vez, lotar a cadeia pública de Manaus. Esse aqui ainda tentou fugir, mas você viu que ele tropeçou e caiu pelo caminho, né? Que ele se machucou durante a fuga, né? Está aqui todo machucado, porque tropeçou durante a fuga, mas os dois estão presos. Marcelo Asmar, quero trazer agora, com essa informação lamentável para essa família, que este fato é um dos mais comuns que acontecem aqui na capital amazonense. famílias que são surpreendidas na porta das casas no momento em que chegam ou que estão saindo para o trabalho e que com armas apontadas para as suas cabeças são colocadas em uma situação de terror por bandidos armados e impiedosos que entram nesses lares e levam tudo aquilo que podem levar. Essa é uma situação comum, infelizmente. esse tipo de ação é muito comum e vou dizer uma coisa, eu não acredito que eles tenham entrado achando que aqui funcionava uma empresa de segurança, não, porque eles não são malucos de enfrentar uma empresa de segurança que ali teria certamente um segurança armado. Eles tinham apenas um revólver com três munições. Eles entraram sabendo que se tratava de uma casa de família e o que eles queriam aqui era dinheiro e dinheiro rapidamente. Infelizmente, essa modalidade de assalto acontece muito na capital amazonense, é por isso que a gente fala da necessidade do emprego das forças especiais nas ruas, como fez aqui a ROCAM, atendendo a essa ocorrência. É necessário que a Força Tática, a ROCAM, essas duas forças especializadas da Polícia Militar e que dão muito resultado no que diz respeito ao combate à criminalidade, sejam equipadas e sejam reforçadas para efetivamente ajudarem essas famílias a ter um pouquinho de paz. 11 e 12. Marcelo Asmar. Amaral, a gente vê aí que, graças a Deus, a equipe da ROCAM fez um trabalho que resultou num saldo positivo, ninguém teve grandes ferimentos, os dois envolvidos no assalto acabaram presos, o outro foi preso um pouquinho depois, mas a gente vê aí que ainda bem que a família saiu bem e nessas horas que a gente sempre diz aqui, não reage a assalto, não reage a determinadas ações truculentas dessas duas pessoas, desses dois bandidos que entraram nessa casa cheios de si, batendo e se achando no direito de que podiam dar coronhadas em paz de família e depois sai pedindo os seus direitos, não dá direito a ninguém e depois sai pedindo os seus direitos. Mas ainda bem que o resultado foi um resultado que ninguém saiu ferido, a gente avalia aí a atitude da mãe de forma extremamente corajosa e não tem como realmente, Amara, a gente no momento desse, não enfrenta o bandido, não existe como dizer isso para uma mãe enquanto que a filha está lá no perigo. Então a gente traz aí o resultado, graças a Deus, positivo, por meio dessa ação aí dos policiais da ROCAM e enfim, graças a Deus que a família está tendo. Aproveitando o seu comentário em relação à mãe, a atitude dessa mãe, você lembra que a gente mostrou aqui a imagem de uma senhora também lá no Tarumã, zona oeste da capital, que acabou pegando um pedaço de pau e reagindo àquele assalto? Você lembra disso? Lembro. A mulher é mais sentimental, ela é sentimento puro, ela não consegue conviver de maneira fria com uma situação covarde como essa e foi exatamente essa a postura da mãe. Separa para mim, Cristiano Loureiro, o que disse a mãe em relar com a nossa equipe de reportagens que é para o telespectador entender do que nós estamos falando, principalmente você que está chegando agora para acompanhar o programa da comunidade. Então é um momento em que a pessoa se vê diante de uma atitude tão covarde e que ela diz o seguinte, olha, entre a tua covardia e a minha vida, a gente vai ter que combater, porque eu não consigo viver permitindo tamanha covardia. E é isso que ela se impõe, é dessa maneira que ela se impõe de maneira muito corajosa, sabe, com um sentimento muito genuíno. Foi dessa maneira que essa mãe se comportou diante dessa situação. Coloca o que ela disse aí para a gente, diretor. Um momento de maior desespero, assim, fora que ele já tinha batido, extremamente violentos, foi quando ele falou que ia entrar no quarto que estava a minha filha. Falei que não, que ali ele ia ter que me matar primeiro para poder entrar no quarto. Aí foi no momento em que ele se desesperou, falei, não, você vai me matar, mas você não vai entrar no quarto. É uma covardia, né? É uma covardia existir, uma criança ali. Então, são pessoas realmente covardes, Marcia Lasmar, eu quero que você conclua o seu comentário. Amaral, pessoas covardes, mas a covardia não vence uma atitude de bem. Eu acho que essa é a finalização de tudo isso. Ainda bem que todos ficaram bem e a coragem dessa mãe fez com que ele se quebrasse em toda a sua covardia. Fez com que esse bandido se quebrasse em toda a sua covardia. Claro que ela riscou a vida dela, riscou a vida da família, mas nesse momento, na hora em que a confusão está ali instalada, na hora em que aquele momento de perigo está ali diante de todos, como reagir? Como é que a gente que está do lado de fora e está aqui depois da situação já calma, pode dizer tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que se manter tranquilo, tem que se manter de uma forma controlada, quando a gente sabe que pessoas como esses dois que entraram na residência estão dispostas a tudo, a matar e a morrer. Então, são pessoas de bem, família que tem realmente coragem e diante dessa coragem que ela tinha, ela acabou realmente defendendo a filha, conseguiu defender e graças a Deus ninguém ficou ferido e no final das contas os dois foram presos e a família estava sã e salva. Isso é o resultado da ação da polícia, é o resultado de todo o trabalho dos policiais ali da ROCAM e graças a Deus a gente pode noticiar que eles foram presos, os dois bandidos e a família está bem. Essa é a notícia que a gente no final das contas está dando, não é Maral? 11 horas e 16 minutos tem telespectador na linha do programa da comunidade para falar com a gente quero lembrar que nossos telefones estão abertos desde o momento em que a gente chama a vinheta do programa da comunidade você já pode ligar e participar 3307-3951 e 3307-3952 você também participa com a gente pelo nosso telefone o nosso número do WhatsApp 981-16-3529 ligação que vem do Morro da Liberdade é isso diretor? 11h17, alô, bom dia com quem eu falo? Bom dia Maral, Daniel Santos Daniel, seja bem-vindo ao programa agora qual o motivo da sua ligação? Maral, nós estamos com um problema aqui no Morro da Liberdade de terça-feira Maral o vento bateu encostou um fio no outro e caiu o fio eles vieram a ajeitar isso aconteceu 11 horas da manhã de terça-feira vieram a ajeitar 10 horas da noite de terça-feira quarta e hoje a fiação o trabalho que eles fizeram não foi bem feito eles não concorreram o trabalho direito e está prestes a encostar o fio de novo e nós ficamos sem energia por mais de 13 ou 14 horas então peço eu estou fazendo um apelo a você ao seu programa que se você pudesse nos ajudar falar com a Amazonas Energia que venha resolver esse problema para que não venha ocasionar outros problemas no nosso eletrodoméstico Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta a comunidade aí já ligou para a Amazonas Energia e disse que o serviço foi mal feito que há o risco de inclusive ter um apagão de novo positivo nós falamos com vários atendentes temos vários números de protocolos a rua a rua doutor Farede Souza passou mais de 18 horas sem energia e vai continuar Amaral se cair esse fio nós vamos continuar sendo prejudicados nós temos muitos comércios aqui na terça-feira as pessoas ficaram no prejuízo de picolé sorvete eu imagino Daniel ficou sem energia por mais de 18 horas aqui situação complicada repete para mim só o nome da rua meu querido é rua doutor Farede Souza com a 24 de agosto muito bem obrigado pela sua audiência eu te perguntei exatamente se vocês haviam ligado porque no momento em que você liga você cria ali uma ordem de serviço e deve ter inúmeras ordens de serviços lá com os mesmos endereços e aí eu não entendo porque que não vai lá reparar o problema foi um serviço mal feito observe bem já havia um problema na rede de abastecimento de energia elétrica lá nas ruas onde o telespectador Daniel Santos acaba de reportar para a gente houve o problema aconteceu o curto circuito a comunidade ficou sem energia por longas por extensivas horas e aí o que aconteceu teve prejuízo foram lá religaram só que religaram e o problema está para acontecer de novo porque fizeram o serviço mal feito a nossa produção Daniel já está ligando para a Amazonas Energia para fazer aquele lembrete de que tem um monte de ordem de serviço lá para resolver o problema e que eles precisam fazer isso só que de uma maneira que preste 11h19 vamos em frente Marcia Lasmar a gente vai continuar a gente vai continuar com a ronda policial Amaral a gente vai trazer agora um trabalho que a polícia civil fez ontem eles fizeram a reconstituição da morte da técnica de enfermagem que foi assassinada em novembro do ano passado no conjunto Iléia zona centro-oeste da capital a gente mostrou aqui no programa da comunidade ainda em novembro ela foi morta a pauladas na garagem na casa dela a gente vai ver agora como é que foi essa reconstituição aqui na tela a polícia fechou o local para a reconstituição do caso o crime aconteceu nessa casa na rua 8 do conjunto Iléia no dia 19 de novembro do ano passado segundo o boletim de ocorrência a técnica de enfermagem foi encontrada desmaiada pelo filho caçula os policiais fizeram todos os passos que ele e Nelson Amarinho teriam feito na data do crime desde a saída do trabalho até a chegada em sua residência quando foi encontrada no chão com sinais de espancamento pelo filho Eider Moura A vítima foi levada ao pronto-socorro mas ao chegar à unidade a mulher já estava morta De acordo com as investigações a casa não havia sinais de arrombamento A reconstituição foi feita em cima de depoimentos O que nós estamos fazendo é coletando o maior número de elementos informativos suficientes para poder subsidiar o titular da ação penal Já temos algum desenho da coisa como ocorreu estamos querendo fortalecer eventual suspeição em cima daquelas pessoas que estamos investigando O próximo passo é colher mais dados e chegar a um final para esse caso O filho mais velho acompanhou toda a ação Já o caçula não compareceu porque estava viajando O caçula foi quem encontrou o corpo da mãe O caçula foi quem disse que tinha foi buscá-la no trabalho deixou a mãe dele em casa e foi comprar um sanduíche numa lanchonete ali próximo ao Conjunto Iléia ali mesmo no Conjunto Iléia e quando voltou segundo ele a mãe estava já morta na garagem da casa que não tinha sinais de arrombamento veja só as informações que o delegado Ivo Martins traz para a gente durante a reconstituição e Amaral tudo toda a investigação está tramitando toda a investigação está correndo aí está transcorrendo mas é muito muito triste que ele como pessoa mais interessada em se descobrir quem é o autor do assassinato da própria mãe da mãe dele não esteja presente na hora da reconstituição viajou a reconstituição é marcada ela é agendada as pessoas envolvidas são notificadas a delegacia durante o inquérito policial toma todas as providências para garantir que aquela prova seja produzida que aquela prova seja feita seja realizada já que a reconstituição constitui prova nos autos do inquérito policial que depois vai ser encaminhado para o Ministério Público que é o titular da ação para promover para oferecer aí a denúncia para o juiz ver se aceita ou não então tudo isso aí ele tramita dentro de um de todo um conjunto de procedimentos para poder trazer e que seja efetivada a reconstituição é estranho no mínimo que no dia em que a polícia vai fazer a reconstituição aquele que encontrou o corpo e que por coincidência não e que no caso é o próprio filho da vítima não esteja presente na reconstituição viajou informou-se que ele viajou estava fora da cidade então isso aí tem que ser apurado com certeza o delegado Ivo Martins vai apurar isso com muito cuidado para justamente ouvir de novo o filho saber o que é que está acontecendo e saber por que que ele não esteve presente se essa viagem era uma viagem que não podia ser remarcada viu Amaral olha para a polícia mobilizar todo um aparato toda uma equipe dentro de um procedimento de reconstituição criminal que é esse que você observa aqui na tela a polícia não faz isso por acaso não faz isso por acaso tem um objetivo claro você observou ao longo da reportagem que a gente não ouviu nosso repórter falar em suspeitos a gente só escuta a palavra suspeito no momento em que o delegado relata que o objetivo dessa reconstituição é reforçar as medidas de suspeição aquilo que já vem desconfiando há muito tempo a polícia a gente também não vai falar aqui de suspeitos mas uma coisa eu garanto a gente vai voltar a falar sobre este caso aqui porque o resultado dessa reconstituição criminal aqui que nós estamos observando na tela do programa da comunidade certamente vai ser o reforço da suspeição sobre alguém alguém vai estar sendo posto nesta condição diante do processo criminal que agora vai andar e vai trazer resultados efetivos depois desse trabalho que a polícia acabou de realizar aqui e cedo você vai perceber cedo a gente vai voltar a falar sobre esse caso e vai trazer o principal suspeito pode ter certeza disso 11h24 vamos em frente Marcelo vamos em frente a gente vai trazer agora mais uma informação sobre dessa vez o corpo de um preso ele foi encontrado ontem em uma das celas da cadeia pública de Manaus e a gente vai ver agora aqui na tela a movimentação foi grande durante toda a manhã na cadeia pública de Manaus a visita de familiares foi interrompida e uma fila se formou do lado de fora peritos foram chamados o trabalho deles durou cerca de 40 minutos na saída preferiram não comentar sobre a causa da morte o preso é Fagner Albuquerque de 22 anos o corpo dele foi encontrado em uma das celas aqui da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa ele havia sido preso por tráfico de drogas Fagner Albuquerque foi preso em março deste ano no Tancredo Neves zona leste da capital assim que o pai soube da morte do filho veio até a cadeia e foi informado que ele teria tido uma overdose versão contestada pela família o meu filho para a polícia é bandido mas nunca a polícia pegou meu filho com droga nunca nunca pegou meu filho não bebia não fumava agora já soube aí que meu filho fumou para uma overdose tá entendendo é bonito que segurança nós temos do estado que segurança quer dizer receberam ante o meu filho no 14º a civil batendo no meu filho o diretor da cadeia preferiu não dar detalhes sobre a morte do preso bom ele vai ser submetido a um laudo já deve ter sido submetido a essa altura do campeonato a um laudo no instituto médico legal né eles vão avaliar direitinho vai fazer a necrópsia no corpo do 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 Fagner para tentar se chegar realmente a causa do óbito a polícia investiga o caso e no primeiro momento na avaliação geral ali do corpo dele deve ter verificado que não havia perfuração de faca não havia perfuração de tiro que ele estava no primeiro momento com o corpo íntegro e aí por causa disso é que se pressupõe ter sido um óbito ou uma morte por overdose mas o corpo dele foi encaminhado ao instituto médico legal e foi submetido a uma necrópsia com toda certeza porque todos tem direito a se saber qual foi a causa do seu óbito ou da sua morte então a partir desse laudo do instituto médico legal é que o pai vai poder reclamar realmente o que foi que aconteceu e se houve falha na segurança do estado com relação aos presos e principalmente com relação ao filho dele ao Fagner Amaral me permita um comentário mais incisivo Marcia Lasma isso aqui não passa de uma tentativa de desqualificação da nova administração da cadeia pública de Manaus depois que o antigo diretor foi demitido exatamente por permitir farras dentro da unidade prisional farras essas que nós mostramos aqui em reportagem com imagens lá de dentro onde os presos parece que estavam em um spa em um hotel bebendo se divertindo falando ao celular publicando fotos no facebook tomando uísque e comendo até bicho de casco para quem não sabe o que é bicho de casco tracajata tartaruga ilícitos ambientais que entravam facilmente assim como outros outros tipos de ilícitos como drogas bebidas alcoólicas que tinham livre trânsito dentro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa o diretor foi exonerado e aí querem criar um clima de desestabilidade querem desestabilizar de maneira de alguma forma a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa como uma resposta dos xerifes que estão dentro da unidade prisional e que a gente sabe comandam muita coisa lá de dentro porque se continua falando de celular de dentro para fora a realidade é que ontem a nossa equipe presenciou isso tinha uma senhora do lado de fora e aí aquela senhora falava com o marido que estava do lado de dentro e dizia para ele o seguinte olha espera mais um pouco aí que está tendo um procedimento daqui a pouco eu entro entenda bem isso e se foi overdose vamos lá né vamos a suposição se foi overdose o que faz droga dentro da unidade prisional né eu faço essa pergunta aqui o que faz droga dentro da unidade prisional então de alguma forma tenta se desqualificar a nova direção que precisa ser mais efetiva e proibir mesmo sabe uma coisa que me incomoda na cadeia pública Raimundo Vidal pessoal está aqui o Tracajá é esse aqui diretor isso aqui é outro foi esse que encontraram lá dentro esse que estava andando lá pelos corredores da Raimundo Vidal imagine só né imagine o absurdo a gente já mostrou tamanhos absurdos e continua mostrando né continua mostrando essas imagens foram feitas no dia da apreensão do Tracajá lá na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa que parecia uma farra é o casarão da farra da bandidagem na zona sul ali da capital amazonense agora uma coisa que me incomoda na Raimundo Vidal Pessoa vou dizer o que que é isso contribui em muito para a entrada de arma de aparelho celular de carregador de droga de bebida alcoólica e de uma série de outros ilícitos vou dizer o que que é é que praticamente toda semana se forma uma fila na Raimundo Vidal Pessoa que não estou contestando aqui o direito que tem as famílias de fazer as suas visitas de visitar os seus detentos os seus internos isso é constitucionalmente garantido muito bem o que não pode é o governo investir um dinheiro enorme para alimentação dos presos e os presos não se alimentam com o que está lá sendo produzido e sendo pago pelo nosso dinheiro sabe por que? porque diariamente aliás, semanalmente as mães as esposas estão lá com sacolas e mais sacolas de produto com refrigerante com suco diet light com o macarrão da melhor qualidade com bolo ah, mas eles tem direito não, não tem se é para estar dentro da unidade prisional tendo as mesmas garantias que a gente tem do lado de fora derrubem-se os muros hora bolas se é para estar lá dentro tendo a mesma regalia que tem do lado de fora derrubem-se os muros dane-se o sistema prisional porque aí o sistema está falido isso precisa ser combatido isso não pode mais acontecer porque o Estado desembolsa dinheiro público para garantir alimentação o café da manhã o lanche da manhã o almoço o lanche da tarde o jantar e aí entra-se tudo isso no momento em que isso entra não tem como fazer uma operação pente fina essas coisas entram e junto com o refrigerante junto vai entrando também os ilícitos vai um celular vai entorpecente vai uma série de outras coisas que não tem que entrar é por isso que tem que ter essa proibição e tem que ter esse controle rigoroso tem que ser um controle rigoroso está na hora de se mudar completamente a forma como se se vê aí o sistema prisional infelizmente o que não dá é para o preso sair daqui da sociedade e veja você a pena privativa de liberdade ela é aplicada como uma punição para um crime cometido e também para tirar aquela pessoa que é de alta periculosidade que traz perigo à sociedade do convívio social para defender os de bem daquele que são de mal e aí coloca dentro da penitenciária para poder tirá-lo daquela situação e fazer com que ele repense que ele se recupere que ele tente ver a vida de uma outra forma principalmente para que ele dê valor à liberdade dele e essa liberdade inclui comer o que se quer aqui fora lá dentro não tem que ter regalia tem que comer o que o Estado oferece Amaral 11 horas 32 minutos tem telespectador na linha do programa agora o programa da sua comunidade alô bom dia bom dia com quem eu falo José ô seu José seja bem-vindo ao programa agora qual o motivo da sua ligação e de que bairro o senhor fala eu falo do bairro Nova Conquista muito bem qual o motivo da sua ligação seu José é Amaral é o seguinte é que o nosso bairro eu queria fazer uma reclamação sobre o bairro inteiro não só pela rua onde eu moro mas sim o bairro inteiro meu amigo nosso bairro está deteriorado para acabar destruído porque há mais de 5 anos que eles se querem e olham para o nosso bairro e quando é época de política todo mundo bate na nossa porta vem aqui pedir para obrigar a gente a votar neles eu não sei por que eles fazem isso mas agora a nossa única chance que nós temos é você meu amigo porque não tem seu José deixa eu lhe falar uma coisa a chance que a gente não vamos trabalhar desse jeito com chance com a última chance eu fico muito triste quando eu escuto o cidadão falar isso porque é como se o cidadão estivesse entendendo o serviço público como um favor e não é não é por esse lado o serviço público é uma obrigação que o Estado tem é uma obrigação que a Prefeitura tem em cumprir exatamente com essas medidas o senhor fala aí do Nova Conquista e nesse momento o senhor representa centenas milhares de cidadãos que moram no seu bairro e que eu sei passa por uma situação complicadíssima de infraestrutura então em seu nome em nome dessa população que está aí eu vou dizer o seguinte a Prefeitura tem por obrigação resolver os problemas de infraestrutura tem por obrigação passar o asfalto colocar o meio fio colocar a coleta de lixo regularmente aí no seu bairro então eu fico triste quando escuto o cidadão falar isso porque o cidadão fala isso porque não sabe mais a quem recorrer porque se sente esquecido e é um momento de profundo desespero que o senhor José liga pra gente diz eu não sei mais a quem recorrer mas tem que recorrer a Prefeitura olha dos 18 distritos de obras que a Seminf tem espalhado por toda a cidade um desses atende ao Nova Conquista e eu fico fazendo ideia aqui de quantas vezes os cidadãos os moradores do Nova Conquista já levaram lá aquele requerimento aquele ofício o líder comunitário às vezes o representante o cidadão comum vai lá e diz olha tá aqui a gente quer a melhoria seu José me diga uma coisa qual que é o nome da sua rua aí no Nova Conquista tá na linha ainda o seu José diretor já foi seu José obrigado pela sua audiência e participação aqui no programa é importantíssimo que o senhor reclame não pode se conformar e essa não é a última chance não muito pelo contrário eu vou dizer o seguinte é a primeira é a primeira de muitas porque a gente não pode deixar de insistir a gente tem que insistir e ser chato muitas vezes porque o que se está cobrando aqui é um direito eu lembro que ontem nós mostramos a comunidade Bela Vista no Puraquequara zona leste da capital amazonense e aquela imagem do cidadão segurando ali a guia de pagamento do IPTU é uma imagem que ilustra exatamente isso o direito que aquele cidadão tem no momento em que ele cumpre com a obrigação dele cumpre com a obrigação cumpre com o dever e agora a prefeitura tem que fazer a parte dela cumprindo com isso também a gente sabe que não é fácil administrar uma cidade do tamanho da nossa Manaus muita gente começou a falar isso depois do último censo do IBGE que aponta que a nossa cidade tem 2 milhões e 20 mil habitantes ou seja uma cidade estado quase metade da população mais da metade da população está aqui na nossa capital e aí no momento em que o cidadão está numa área da periferia vivendo num ramal de acesso precário pega a guia de IPTU dele segura assim dizendo olha eu queria tanto que parte desse dinheiro chegasse aqui no Bela Vista ele faz isso em uma medida de cobrança exigindo um direito que é dele estabelecido por lei então meu amigo em nome do seu José do Nova Conquista em nome dos cidadãos do Bela Vista em nome da própria prefeitura quero dizer o seguinte vamos cumprir com as nossas obrigações vamos cumprir com as nossas obrigações o distrito de obras não tem condições de atender ao Nova Conquista agora não tem dinheiro não tem recurso para isso mas tem que ir lá e tem que falar tem que haver uma comunicação o cidadão reclama por exemplo que durante eleições o período pré-eleitoral de campanha está todo mundo na rua essa comunicação precisa continuar não no sentido de campanha mas no sentido de dar ao cidadão uma satisfação é o mínimo que se pode fazer e o nome disso é respeito respeito 11h37 diretor já falou com o Amazonas Energia o que eles disseram aí ah já obrigado Amazonas Energia por responder prontamente não ao programa agora mas aos moradores lá da colônia que estão pedindo que se resolva o problema o seu Daniel Santos ligou para a gente e disse o seguinte tem um problema na rua Farias de Souza os cabos foram colocados de maneira errada vai dar de novo apagão Amazonas Energia disse seu Daniel que está indo aí agora à tarde resolver o problema se não forem o senhor liga de novo tá bom obrigado pela audiência seu Daniel e a todos que estão ligando para o programa da comunidade agradeço também a Amazonas Energia que prontamente disse que vai resolver o problema a gente espera que realmente seja resolvido 11h38 está na hora da Marcia Lasmar chegar aí com aquela dica especial a gente sabe que quando ela fala meu irmão é bom prestar atenção porque sempre tem alguma coisa interessante Marcinha contigo Amaral deixa comigo que eu quero falar com você que está em casa a gente faz tanto sacrifício para acabar com aquela gordura localizada né mas agora ficou mais fácil com o Imecap Redutor de Medidas Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris Imecap Redutor de Medidas é uma combinação de creme e cápsula o creme com nanotecnologia atinge as camadas mais profundas da pele onde os cremes comuns não alcançam eliminando a gordura localizada já as cápsulas agem de dentro para fora aonde os cremes não chegam acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas Imecap Redutor de Medidas é um tratamento revolucionário e é indicado para homens e mulheres viu experimente gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem eu disse Angélica e Farmabem Imecap Redutor de Medidas tem a garantia de qualidade Dive com Farma Amaral é contigo são 11 horas e 39 minutos ainda nesta edição o programa da comunidade vai trazer informações lamentáveis sobre a morte de um policial militar que tentou solucionar de alguma maneira um crime que acontecia na zona oeste da capital ele fez a parte dele interveio mas acabou morrendo e o programa da comunidade vai trazer informações sobre isso e principalmente vai contar com a sua participação para localizar os suspeitos coloca o vídeo dos suspeitos aí diretor é com essas imagens que a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco a gente volta com essa e outras informações na tela do agora o programa da sua comunidade até já a gente volta Legenda Adriana Zanotto